Que foi? Mira! Que foi? Que foi lindo, beijo! O precioso! 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 Ay! Me lo voy a comer! 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 E, 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 e Ah, 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 um, 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 um C'est papa, 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 c'est papa, mama, papa, grandma and grandpa, abuelita, abuelito, mama, papa. De verdade? Que mais? Que mais? Que mais? What else do you wanna say? Mira. What else do you wanna say? I'll bless you. I'll bless you. I'll bless you. Vente? Vente. Mama. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Sayan, can you say papa? Sayan Mateo. Can you say papa? Ah, put your shirt down. Then grab your mushroom. No. No. That's not for eating. Grab your mushroom. No. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.